Olá, Caião, por que que no passado parece que os anjos tinham mais interação com os humanos? Você acredita que essa interação possa voltar a ser intensa? Eu acho que ela nunca parou, né? Ela nunca parou, é que também é gente nova que chegou aqui agora. Quem são os anjos, Braulio? Você que tá comigo há quase 13 anos. Quem são os anjos? Ele fala que, Paulo fala que nossa luta é contra principados e protestados. Eu não tô falando da Bíblia, tô falando do Braulio com Caio, aqui embaixo, no Papo de Graça, há 12 anos, quase 13. O que que eu disse esses anos todos? Quando vocês ouvirem falar em anjo, traduzam para... Ah, tá, extraterrestres. Extraterrestres, alienígenas. Pessoas de outras dimensões. De outras dimensões. Estão aí, todo dia. Ezequiel viu um disco girando um dentro do outro, com seres esquisitos, estranhos, que apareceram, que trouxeram mensagens, que falaram com ele. Ele que surtou, caiu desmaiado, achou que tivesse morrido, acordou e aquilo tava lá. Ele não conseguia nem interpretar aquele fenômeno. Era uma tecnologia desconhecida, porque era uma tecnologia, era um aparato que girava em si mesmo, com luzes, com cambotas, que pousavam. Era um aparato. Tá lá em Ezequiel, capítulo 1, capítulo 10. O livro de Ezequiel trabalha com essa categoria, desse aparato alienígena que trouxe a primeira mensagem a ele e renovou essas mensagens do livro de Ezequiel. Ezequiel, anjos, anjos, mas anjo não é outra coisa, senão um apelido, assim como Deus. É um apelido. É um apelido pro Supremo Absoluto. Pro Supremo Absoluto, que eu chamo aqui, na minha língua, com origem latina, de Deus. Deu. Só lhe deu glória. Ou chamaria de Teó, se fosse grego. Ou chamaria de Gá, se fosse inglês. Ou chamaria de Gó, se fosse alemão. Ou chamaria de Alá, se fosse em árabe. São apelidos. Anjo também é um apelido. Por quê? Porque sempre que esses caras apareciam, eles traziam mensagens. Eles têm poder de ficarem parecidos com os humanos, alguns deles. Eles têm o poder do transformoseamento. Eles têm o poder da multiforme expressão. Alguns deles são amorfos, com o potencial de tomarem novas formas. Eles podem virar chama de fogo. Podem virar relâmpago. Podem parecer com gente. Podem se expressar como um animal. Podem se manifestar como eles queiram. Alguns deles, eles não são todos iguais. São naturezas diferentes. E quando você vai ficando meio especialista nisso, de tanto ler a Bíblia, com esses olhos observadores, você vai vendo que o Velho Testamento inteiro está cheio de interação com esses seres de outra dimensão, que a gente chama de anjo, arcanjo, querubim, serafim, seja lá o que seja. Mas são apenas apelidos humanos. São antropomorfismos que a gente usa no sentido de dar uma significação àquele ser que eu não sei quem é nem de onde vem. E que, por ser um mensageiro de Deus, eu chamo de Gabriel, porque significa isso. Ou eu chamo de Miguel, porque é um príncipe poderoso. E chamo de anjo, quando diz, olha, o Senhor mandou te dizer isso. O que é isso? É mensageiro. É o que a palavra anjo significa. Arcanjo. É um mensageiro de um nível superior, de mais poder, como os principados, as potestades. Já são civilizações angelicais, mas angelical é uma palavra bíblica, porém inadequada para a nossa sociedade entender do que se trata. E aí, quando se fica pensando em anjinho barroco, parece que houve uma interrupção no contato. Agora, nunca houve tanta gente avistando anjo como agora. Só que não é anjo de reunião de oração, que entra como um garçom de reunião de oração, com uma salva de pratas e maçãs de ouro, dando dons para os crentes. Não. Eles passam voando nos céus para lá e para cá. O exército americano viveu 70 anos tentando esconder isso. Agora, já declarou que não dá mais para esconder, porque o negócio se transformou numa coisa totalmente inexcusável. Não dá mais para negar. A Inglaterra já tem até ministro para tratar desses assuntos, que estão fora do escopo da terrestrialidade. A União Soviética já vem nessa pesquisa há décadas, a Europa inteira. E tem gente de uma ousadia enorme, das mais altas patentes, dizendo que essas criaturas, muitas delas, inclusive, finitas e mortais, porque existe aquela categoria de anjos que são feitos de uma energia não deteriorável. Mas existem outras categorias alienígenas ou de anjos que parecem muito com a gente. E que os que já os examinaram até, que morreram em acidentes, dizem que têm o DNA completamente humano. São esses cinzas, que provavelmente sejamos nós voltando do futuro. Um dia a gente vai descobrir o tamanho da nossa ignorância. Agora, tem tronos, soberanias, poderes. São nove categorias a dez categorias, mais ou menos o mesmo tanto, de categorizações dimensionais da teoria das cordas no ambiente da mecânica quântica. Dez segmentos, nove segmentos de mundos paralelos, sem falar nos outros mundos, nos multiversos. Então, a interação está aí. O que tem de gente também sendo abduzida. E hoje em dia, os estudiosos do fenômeno dizem que tem seres do bem e seres do mal. Ou seja, eles já estão usando a linguagem de anjos, dizendo... Tem uns que são genuinamente angelicais, querem o bem humano. Mas tem outros que são perversos, das trevas, que querem o mal. E só estou falando de gente que não tem nada a ver com religião. Só está estudando o fenômeno. E o fenômeno é abundante. Eu que me intero dele todo dia, todo dia eu sei de uma, duas, três coisas novas. E eu venho estudando isso há uns 45 anos direto. E antes de me converter, eu já estudava isso, porque eu vi. Então, meu querido, eu não estou falando do que eu só leio. Eu vi, eu junto aos pedaços. Eu sei o que eu estou te dizendo. Não tenho nenhum medo de estar enganado. Agora, no passado, a linguagem era outra. E a linguagem do passado foi sepultada no dilúvio. É do dilúvio para cá que essas grandes manifestações angelicais, cruzamento, hibridizações de seres angelicais com seres humanos, seres extraterrestres, os vigilantes, os benai elohim, como você quiser chamar, com as mulheres humanas, o dilúvio acabou com isso. E a epístola de Judas, a segunda epístola de Pedro e o livro de Enoque, no qual as epístolas de Judas e de Pedro foram baseadas, nos dizem que esses seres estão acorrentados, não é concorrentes, não. Estão presos dimensionalmente, porque eles quebraram o domicílio, eles invadiram o domicílio sem permissão, o domicílio humano, e corromperam a natureza não só da vida humana, mas de toda a vida no planeta. Por isso veio um dilúvio tão catastrófico. E hoje a ciência é toda adnite que houve. Então, depois disso, espiritualmente falando, eles ficaram proibidos de fazer esse tipo de intervenção hibridizante. Agora, aparições tem para todo lado. Só não tem você que ora de olho fechado, e quando vai para o céu aberto, ainda fecha o olho para falar com Deus. Aí nunca vai ver nada. É o que nunca procurei coisa alguma. Já vi duas vezes coisas chocantes, e na companhia de muitas testemunhas, eu não estava sozinho nem para questionar a minha própria sanidade. Éramos muitos, no último caso, era uma cidade inteira junto. Então, eu não tenho a menor dúvida do que eu digo a vocês aqui. Agora, vai demorar um bocado, eu não consigo me fazer entender dizendo coisas simples. Essa aí vai demorar mais 50 anos para todo mundo dizer cara, não é que o Caio, naquele tempo, já sabia que isso tudo era assim? Eu espero, né? Não vou estar aqui, mas meus filhos vão ver, meus netos também, dizer o vovô só deu tiro na mosca. E aí E aí